Boa tarde à Nação Curitibana, temos a satisfação de poder voltar a conversar com vocês num momento de muita tristeza para todos nós, com a perda do nosso presidente Renato Volador Júnior no último sábado. Passamos esses dias com uma canção muito grande e perdemos não só o presidente, mas um grande amigo em Líbia, uma pessoa que sonhou Curitiba resgatando a sua posição no cenário nacional através dessa revolução, como ele bem chamava, na reestruturação do Curitiba Futebol Clube. A dor é permanente e muito grande, mas nós temos a certeza que ele estará ao nosso lado, como está nesse momento, nos iluminando e nos inspirando a fazer naquele Curitiba tudo aquilo que ele sempre sonhou e se dedicou. É um momento de muita tristeza, mas honraremos o nosso presidente com sangue, suor e lágrimas. Vamos trabalhar muito para que os seus sonhos se tornem realidade. Renato, muito obrigado por tudo que você nos ensinou e pela pessoa extraordinária que você foi, não só para o Curitiba, mas para a vida e para todas as pessoas que tiveram a oportunidade de conhecer. Muito obrigado. Aproveitamos também nesse momento para apresentar o novo componente do Conselho de Administração do Curitiba, o Jair José, que está ao meu lado. E Jair, fique à vontade para dar as suas palavras. O Jair é um empresário de muito sucesso no Paraná, uma pessoa com grande vinculação e articulação na Federação da Indústria, que vem nos ajudar muito a dar consistência ao nosso grupo de gestão. Muito obrigado, Jair. Obrigado, presidente, pela explanação. Gostaria de iniciar a minha fala também, prestando a minha solidariedade a toda a família do presidente Renato Falador. Triste, né, de toda a nação coxa branca. Para o presidente Juarez, ele era um grande amigo também. Eu tive dois anos de convívio com o presidente Renato, pouco tempo, porém um tempo de muito aprendizado, tempo de muita lição aprendida. Então, com certeza, trabalharemos muito para honrar tudo aquilo que ele planejou para o Curitiba. Pode ter certeza que faremos de tudo para que o Curitiba conquiste o acesso em homenagem ao presidente Falador. Sou empresário, tenho 46 anos, como já me apresentei, e aceitando o convite do presidente Falador e dos demais componentes do Conselho Administrativo do Curitiba, é uma honra para mim poder contribuir na forma que eu puder bem ajudar o Curitiba para cumprir o seu planejamento, para a gente ter aí grandes conquistas no futuro. Então, presidente Juarez, Glenn, contem comigo que me dedicarei ao máximo para honrar esse escudo do Curitiba Cristobal Clube. Muito obrigado, Zair. Estamos aqui também com o primeiro vice-presidente, o Glenn Stenger. Muito obrigado, Glenn. Saúdo a todos aqui e estendo meus votos de paz, principalmente num momento tão pesado quanto foi para nós, para que a família do presidente Renato Falador consiga superar o quanto antes esse momento tão difícil, tão, como eu já disse, tão pesado para todos nós. O Renato é uma pessoa que fará muita falta, até não apenas como presidente do Curitiba, mas como a pessoa que o Renato Falador é. Talvez uma das pessoas que eu conheci nos últimos anos, com a maior capacidade possível de ouvir a todos e, ouvindo, tirar as melhores conclusões possíveis. É uma pessoa que teve uma perda prematura e, para nós, enquanto coxas, e para a família, que eu desejo paz nesse momento, irreparável. Seria isso, presidente. Antes das perguntas, eu também gostaria de dizer que estamos fazendo essa coletiva focada mais nessa transição que o Curitiba está fazendo. Por isso, a gente não está vendo aqui o pessoal do futebol. Notadamente, o Wilson Ribeiro de Andrade, o Osíris, também o Dinho e o Léo, que compõem os nossos trabalhos semanais. Mas eles estão conosco e também, em nome deles, a gente vai transmitir o que for demandado por todos os veículos de comunicação, aos quais, já antecipadamente, a gente agradece a participação. Sem dúvida alguma, a comunicação é um fator determinante na vida de todos e, notadamente, é de um clube de futebol. Muito obrigado. Olá, boa tarde a todos. Felipe Dau, que é da Rádio Banda B. Minha pergunta vai para o presidente Juarez. Presidente, qual o maior obstáculo que vocês estão enxergando hoje dentro da gestão da Curitiba Ideal no clube? O que é que tem acontecido de mais problemático, na opinião de vocês? Boa tarde, Felipe Dau, que te agradeço a pergunta. Sem dúvida alguma, nesses primeiros seis meses de gestão, nós encontramos uma situação que exige um desafio com nível de complexidade muito alto. Eu diria que, se pensarmos numa pirâmide de dificuldades e de desafios, o primeiro deles é a questão da politização do Curitiba. O Curitiba é composto, na sua história, por várias correntes políticas. E eu quero aproveitar essa resposta para, nesse momento, estender as mãos. Que a gente, a partir de hoje, não tenhamos mais correntes políticas no Curitiba antes das eleições. Quando tiver processo eleitoral, isso é natural que aconteça. Mas, uma vez feita a eleição de uma diretoria, de uma chapa, aí é diretoria de todos, não é uma facção. Então, nós vamos, a partir de hoje, procurar cada um dos ex-presidentes do Curitiba do Conselho de Administração, dos ex-presidentes do Conselho Deliberativo e muitos daqueles curitibanos que fazem história do Curitiba, para que venham somar conosco. Que sejamos um só Curitiba. Buscando uma unidade que ela será o maior fator de sucesso da nossa gestão e do nosso clube. O Curitiba precisa ser resgatado. Nós temos uma grande missão coletiva pela frente. E aí não cabem facções. Cabe sim uma união de todos. Pelo prol é do nosso clube. Então, nessa pirâmide de desafios, esse é o primeiro. E nós, humildemente, vamos procurar cada uma dessas lideranças, para que componham conosco um fórum de discussão das soluções e daquilo que o Curitiba precisa buscar para voltar a ser um gigante nacional na primeira divisão, para nunca mais voltar à segunda. Esse é o nosso primeiro desafio. O segundo, de uma complexidade também muito forte, mas já está sendo endereçada já desde o início da gestão, é o que chamamos da revolução. Que é nada mais, nada menos do que a reestruturação econômica, financeira, operacional e da própria dívida do clube. Isso está sendo tratado de uma forma absolutamente determinante, com trabalho incansável diuturnamente. Pela nossa equipe de colaboradores e também com a vinda de uma das maiores empresas de reestruturação administrativa e financeira do mundo, que é a Álvares e Marçal. Eles estão trabalhando conosco com equipes dedicadas e integradas para fazermos essa reestruturação o mais rápido possível. Trabalhando em todas as linhas de receita potenciais, para aumentá-las. E trabalhando também em todas as linhas de custo, para reduzi-las. Com o desafio de não perder a competitividade em campo, que é o grande objetivo da nossa gestão, subir para a Série A. Então, esses seriam os dois grandes desafios desses primeiros meses que enfrentamos. E temos a certeza que com a união de todos, nós iremos chegar lá. Sem dúvida alguma, Curitiba tem a sua maior fortaleza na sua torcida. Mais de 1 milhão e 200 mil torcedores. Esses torcedores apaixonados. Eles serão o grande alavancador dessa nossa reestruturação. Seja como participando dos planos de sócios, seja com contribuições dentro da capacidade financeira de cada um. Mas o Curitiba precisa ter condições econômicas, financeiras, de recursos, enfim, para poder manter essa pegada que tem mantido no início do Campeonato Brasileiro da Série B. Somos vice-líderes a um ponto do líder. E, como a campanha é muito consistente, é principalmente depois que a equipe começou a se ajustar, é como todos nós sabemos, com cinco vitórias, um empate e apenas um gol sofrido. O time ainda está se ajustando, mas a gente precisa dar todo o suporte para que o futebol continue competitivo. E isso só vai acontecer a partir do momento que a torcida, essa nossa grande fortaleza, esteja irmanada, não só de forma emocional, mas também, se possível, de forma financeira. Olá a todos do Conselho Administrativo do Curitiba, aqui é a Rafaela Potter, eu falo em nome de toda a equipe do Globo Esporte. A gente acompanha desde o início da temporada o desafio da gestão na remontagem do elenco, principalmente diante da atual situação financeira agravada com a queda de receita de uma Série B. Como é que está o mercado para o Curitiba agora? O elenco está fechado ou o clube ainda busca por reforços? Muito obrigada. Rafaela, muito boa tarde. É uma pergunta bastante pertinente. Nunca o elenco estará fechado. Nós temos, sim, algumas dificuldades em algumas posições, bastante esclarecidas por toda a comissão técnica, pela gestão de futebol, e estão sendo monitorados alguns jogadores para que, se a gente consiga, em um curto intervalo de tempo, fechar essas lacunas que hoje nós temos. Entendemos que o elenco ainda não está completo, que o elenco não está completo, e acreditamos que, em um curto intervalo de tempo, sim, nós teremos algumas novidades no elenco, e essas novidades virão para efetivamente fechar essas lacunas que nós ainda temos. O campeonato brasileiro da segunda divisão hoje é longo, são 38 rodadas, nós disputamos a nona rodada apenas, temos muitas rodadas pela frente, e precisamos ainda, no nosso elenco, de mais algumas peças com a qualidade necessária para que a gente continue tendo essa campanha sustentável que nós estamos tendo até agora. Acreditamos, como disse e repito, que nos próximos dias, sim, nós poderemos e devemos ter algumas novidades para que a gente consiga compor o elenco com as peças que hoje a comissão técnica e as pessoas ligadas ao futebol já verificaram e estão faltantes. Ou seja, nos próximos dias, sim, nós devemos ter algumas novidades no tocante ao futebol. Robson de Lázari, Rádio Transamérica e Rede Massa. Primeiramente, gostaria de mandar um abraço a todos vocês, minha solidariedade pela passagem do presidente Folador. E minha pergunta é a seguinte, desde o início dessa gestão, algumas mudanças já ocorreram, especialmente com as saídas do Bruno Noro e do Tiago Gasparino, especialmente no departamento de futebol. Já dá para dizer que houve uma mudança de planejamento, de estruturação, mesmo de mentalidade, ou a chegada, por exemplo, do Newton Drummond, apenas é uma reposição que mantém a mesma linha de planejamento. Obrigado. Primeiramente, o Curitiba Futebol Clube, em nome de toda a sua diretoria, quer passar os votos de condolências a toda a equipe que conviveu, principalmente na Transamérica, com o Jacir, vítima desse vírus maldito que está atacando a humanidade e que não tem distinção a raça, a credo, enfim, a nada. Haja visto o que aconteceu com o nosso presidente e haja visto a situação também trágica que aconteceu com o Jacir. Os nossos votos de condolências e que as pessoas que ficaram consigam se recuperar o quanto antes. A pergunta referente ao planejamento do futebol, eu posso afirmar para você o seguinte, nada muda no planejamento de futebol. Um planejamento é feito e corrigido quando há ou quando não há erros ou quando tem que fazer alguma mudança, alguma alteração. As pessoas podem ser trocadas, sim. Já falei em coletivo anterior, eu mesmo havia falado sobre o Bruno Noro, que uma pessoa excepcional, uma pessoa de uma índole maravilhosa, mas que no momento foi entendido que, essa diretoria entendeu que, para o momento, não seria a pessoa que deveria estar à frente do projeto. O projeto continua exatamente igual. No caso do Tiago Gasparino, que você cita, nós não desligamos o Tiago Gasparino. O Tiago Gasparino recebeu uma proposta de outra agremiação no Brasil, com valores financeiros bem mais representativos para ele e a opção dele foi ir para lá e a gente não pode, de maneira alguma, fazer qualquer crivo a esse profissional. Ele acredita que lá ele terá um futuro financeiro, um futuro promissor na sua carreira profissional. A gente, inclusive, ajuda a que o profissional tenha sucesso nessa outra atribuição. Quanto ao Newton, o Newton Drummond, é importante dizer o seguinte, afirmar o seguinte, como o planejamento não muda, o Newton Drummond veio para dar sequência ao planejamento numa função um pouquinho diferente, numa função que a gente tinha um gap no departamento de futebol. Qual é a função? A função de rede esportivo. Uma pessoa que fizesse a interface entre os três gerentes que hoje trabalham junto ao futebol do Curitiba em todas as categorias. O Newton sabe do planejamento, sabe de nossos objetivos e fará dentro do futebol e junto a essas três gerências que hoje atuam no futebol do Curitiba, a interface necessária entre diretoria e atletas e demais membros da comissão. Ayrton Baixista Júnior, Rádio CBN. Primeiro, o desejo de que o clube, de uma forma geral, tenha força para superar a ausência do presidente e que consiga levar adiante as ideias dele. Em fevereiro, na busca por novas receitas, o presidente Renato Folador falou sobre um projeto de pontos comerciais de grandes empresas na área do estádio Couto Pereira. Considerando, claro, a incerteza econômica causada pela pandemia, o clube pretende levar adiante esse projeto. Como é que está esta ideia? O clube de futebol tem, fundamentalmente, duas grandes receitas. Uma gerada pela comercialização dos jogadores, dos seus jogadores, e outra pelas propriedades. Marketing, camisa, patrocínios, placas, espaços no estádio, A questão da pandemia, indiscutivelmente, no futebol, e em geral no turismo, e em eventos de demanda massiva, ou seja, onde ocorrem aglomerações, tem sido o setor da economia mais atingido. É muito difícil você gerar demandas quando você não tem o público, que é a razão de ser do esporte. Então, a gente tem que compreender é que é todo o esforço que está sendo feito nas capturas de receitas originárias dessas fontes, tem a pandemia como o principal adversário. Quem observou os últimos jogos da Eurocopa e as corridas de Fórmula 1, já deve estar vendo no mundo a volta dos torcedores aos estádios. Isso está acontecendo fruto da queda, da contaminação gerada pela vacinação, que é um processo que está um pouco mais atrasado aqui no Brasil. Mas em poucos meses, a gente já deve atingir níveis que permitam o retorno desses torcedores ao estádio. Isso, sem dúvida alguma, vai alavancar muito o futebol. E, com isso, as propriedades gerais, como eu já mencionei, todas serão mais valorizadas. Nesse momento, existe o compromisso e o objetivo de buscar mais patrocínios e buscar também o aproveitamento dos espaços disponíveis do Couto Pereira. Mas nós não vamos fazer contratos por valores insignificantes. O Curitiba, em outros momentos aí recentes, tinha patrocínios que não pagavam nada. Então, é melhor jogar com a camisa branca ou deixar um espaço nobre aguardando uma retomada do mercado. As negociações não pararam um segundo. Estamos nos mobilizando permanentemente para buscar esses patrocinadores. Mas só o faremos na medida que a gente encontre patrocínios e parceiros comerciais que paguem o que vale a marca do Curitiba. Esse é o nosso pensamento. Boa tarde a todos. Aqui é o Rodrigo Saviani, repórter do GE.globo. A minha pergunta é sobre o futebol feminino. O time não teve participação no Campeonato Paranaense deste ano e também, por consequência, ficou fora do brasileiro. Então, a minha questão é como fica o futebol feminino no Curitiba para os próximos meses, se há algum projeto, alguma parceria ou algo que está sendo pensado pelo clube para essa retomada do futebol feminino. Obrigado. Rodrigo, obrigado pela pergunta e faz muito sentido a gente esclarecer. Eu tenho falado muito que o futebol mudou, mudou bastante. O entendimento do futebol mudará ainda mais nos próximos meses e ano face a várias leis, várias situações que estão sendo aprovadas. Hoje, inclusive, temos mudança na lei que permite com que o clube mandante tenha os direitos de transmissão sendo votados no Congresso Nacional. Por que eu falo tudo isso? Por que eu fiz esse preâmbulo? Futebol é business, futebol é dinheiro. O Curitiba Futebol Clube perdeu em números redondos, em números grandes, como a gente chama, cerca de 80 milhões do ano de 2020 para 2021. Nós fizemos, sim, duas inserções para que nós pudéssemos ter o campeonato, o campeonato não, a equipe de futebol feminino do Curitiba já nesse ano. Uma com o antigo parceiro e outra com o parceiro novo aqui da própria cidade de Curitiba. Essas inserções, esses contatos, exigem que nós tenhamos dinheiro. O Curitiba, no ano de 2021, e isso a gente vai ser muito claro sempre com o nosso sócio, com o nosso torcedor, não tem o recurso necessário para manter o futebol feminino, sendo que, neste ano, o futebol feminino não é obrigatório. Nós teremos, sim, com acesso à primeira divisão, a obrigatoriedade de montarmos o time do Curitiba de futebol feminino para 2022. Para isso, já temos contatos, já temos alianças sendo trabalhadas, mas, como você perguntou para nós, se nos próximos meses nós teríamos alguma solução, alguma tratativa diferente, não. Para 2021, não haverá, até porque os custos que envolvem a manutenção de uma equipe de futebol feminino não conseguimos colocar hoje dentro do orçamento que o Curitiba Futebol Clube tem para 2021. É uma pena, mas nós precisamos ser realistas. Não há dinheiro para fazer o futebol feminino nesse ano. No ano que vem, sim, com a volta para a primeira divisão, teremos o futebol feminino no clube. Monique Silva do Andoes Esportes. Minha pergunta é sobre o papel do Wilson Ribeiro de Andrade. Qual que será a importância dele com a experiência que ele tem neste momento tão difícil de transição e de novo planejamento? O presidente Wilson Ribeiro de Andrade é uma referência na história gloriosa do Curitiba. Nos seus mandatos à frente do Curitiba tivemos aí participações muito significativas, tanto em vários campeonatos paranaenses conquistados, como também duas finais de Copa do Brasil. Curitiba valorizou muito na gestão dele e temos desde a campanha a satisfação de contar com a participação é sempre determinante, sempre muito forte, firme de parte do presidente Wilson. Ele compõe a nossa equipe de administração com a responsabilidade das ações junto a CBF, junto a emissoras de TV relativo aos contratos, na parte institucional de uma maneira geral e especificamente desde o presidente Renato Folador após o campeonato paranaense, houve a designação para que ele também junto com Osíris Clamas atuasse próximo ao futebol. E isso vai continuar sendo da mesma forma. Nós precisamos muito da experiência, conhecimento do Wilson e ele é um grande companheiro e parceiro que empresta muita experiência e sabedoria para a nossa gestão. Bom dia, Pedro Mello do Paraná Portal. O presidente Renato Folador sempre bateu na tecla que o Gustavo Mourinho seria o único comandante do Coritiba em 2021 e a gente viu que ele continuou no coxa mesmo após a eliminação no campeonato paranaense quando muitos torcedores pediam a saída dele. O planejamento agora é esse mesmo, segue essa mesma linha de raciocínio que o Mourinho será o único técnico do Coritiba até o final da Série B independente da situação do clube até para ele finalizar uma temporada e com que vocês avaliam o trabalho do Mourinho e de toda a comissão técnica até o momento. Obrigado. Pedro, muito obrigado pela pergunta. Então, eu gostaria de segmentar essa pergunta em dois aspectos. Primeiro, essa diretoria aqui não trabalha sob pressão. Então, a sua pergunta está dizendo que nós tivemos uma pressão muito grande pela eliminação no Campeonato Paranaense que, obviamente, não era o objetivo do Coritiba. Mas, entendemos naquele momento que não foi um erro apenas do técnico e sim um erro de vários setores que ocasionaram na desclassificação do Coritiba ainda na primeira fase do Campeonato Paranaense. Houve erro do técnico, houve erro do quadro de jogadores, houve erro erro da comissão técnica acima do técnico e ao lado do técnico e houve erro inclusive dessa diretoria. Falo várias vezes que alguns campos onde nós atuamos nós não poderíamos ter deixado nosso futebol profissional ter atuado. Esses erros foram cometidos pela diretoria, não pelo técnico. Um conjunto de erros ocasionou a nossa eliminação. eu que estou um pouco mais ligado à parte principalmente financeira do clube tem um posicionamento totalmente diferente inclusive ao Campeonato Paranaense que você faz menção. Um Campeonato Paranaense onde a cada partida eu tenho um prejuízo aproximado de 100 mil reais não pode nesse momento ser tratado com a relevância que foi tratado. Sob o aspecto financeiro apenas, falando apenas sobre o aspecto financeiro foi extremamente salutar o Curitiba não disputar mais partidas e termos os prejuízos que essas próximas partidas ocasionariam. Então este é o ponto um. Quanto ao trabalho do técnico Gustavo Murino nós entendemos e nós fazemos avaliações constantes todas as segundas-feiras que o técnico sim tem o nosso o nosso amparo ele está desempenhando um bom trabalho haja vista a classificação que nós temos hoje no Campeonato Brasileiro é um técnico que possui o respeito do grupo tem a respeitabilidade dos jogadores principalmente os jogadores mais vividos no mundo do futebol e nós temos sim intenção de permanecer com o técnico até o final do ano o mercado do futebol é diferente vocês sabem disso existe a intenção existe a realidade não temos intenção nenhuma que a realidade seja diferente gostaríamos sim de manter o técnico até o final do ano e chegando aos resultados que nós esperamos que é a nossa ascensão a primeira divisão inclusive que ele seja o nosso comandante na primeira divisão de 2022 esse é o posicionamento hoje da diretoria e se nada de adverso acontecer é isso que vai acontecer até o final de 2021 bom dia Luiz Neto da Rede Coxa antes de mais nada a gente gostaria de mandar os nossos sentimentos a perda do presidente folhador é inestimável dura para todos nós a nossa pergunta é em relação ao marketing do Curitiba a gestão já está aí no sétimo mês e principalmente no que diz respeito a captação de patrocinadores nós entendemos que está devendo um pouco a gente teve aquele patrocínio pontual no jogo contra o Flamengo e basicamente isso então como que o clube pretende levar aqui para frente essa questão da captação de recursos recursos tão importantes para a manutenção de salários inclusive talvez a contratação de novos atletas a gente entende também que é difícil contratar sem dinheiro então justamente por isso essa pergunta tá bom bom dia para todos agradeço a pergunta de certa forma eu já havia respondido num outro questionamento anterior mas quero ratificar aqui o seguinte estamos lutando diariamente pela busca de parceiros estratégicos para o Curitiba tanto para a camisa quanto para as demais propriedades o que nós não vamos fazer é doação é aceitar preços absolutamente inaceitáveis isso não tem maneira alguma da gente concordar então o que está se buscando são patrocinadores que recompensem os espaços utilizados com aporte de recursos proporcionais o futebol é caro e exige recursos substanciais equivalentes à exposição da marca nós temos aí mais 29 partidas nesse campeonato aonde a marca vai estar exposta nacionalmente nós temos aí já algumas negociações em andamento e esperamos ter um parceiro consistente o mais breve possível mas não o faremos de graça boa tarde a todos Ricardo Honório do site coxanautas primeiramente eu queria registrar aqui as condolências da equipe do coxanautas pelo falecimento do presidente Renato Folador é muito difícil perder um amigo um companheiro de diretoria quanto mais o líder de um grande projeto desejamos muita força e boa sorte aos dirigentes que continuam com a missão de dirigir o clube e torná-lo grande novamente no cenário nacional que era um sonho do presidente Renato Folador em relação ao meu questionamento é sobre o trabalho que vem sendo realizado pelo Fred Luz no Coritiba o executivo já está trabalhando há cerca de 20 dias no clube e pelo trabalho realizado no Flamengo há uma grande expectativa do torcedor do Coritiba em relação ao que ele fará no clube e onde a gente pode chegar com esse trabalho dele qual avaliação que a diretoria pode fazer do trabalho do Fred Luz até o momento e qual a expectativa em relação ao futuro do clube para o trabalho que vem sendo desenvolvido por ele Honório obrigado pelo questionamento e bastante oportuno quando nós fizemos a nota colocando o Fred Luz à frente do processo do Coritiba hoje nós falamos que a passagem do Fred será uma passagem temporária porque o Fred não é funcionário diretor executivo do Coritiba Futebol Clube ele é uma pessoa que vem junto com Álvares e Marçal e nesse interregno de tempo onde nós não temos até agora o novo comandante chamemos assim devidamente contratado o Fred pela experiência que ele teve junto a Flamengo uma experiência extremamente vitoriosa que todos vocês conhecem foi muito importante para nós colocá-lo e não deixá-lo nesse período de tempo que a gente não sabe se é de poucas semanas ou de alguns meses essa função vaga o que é importante saber é o seguinte nós estamos a todo dia hoje foi um dia muito intenso inclusive buscando nomes para que essa função seja desempenhada e além da função ser desempenhada que esse nome venha com a missão já previamente definida e que nós tenha a certeza impossível mas que nós tenhamos convicção que será o nome correto que nós não erremos no nome em que nós vamos colocar como como CEO como diretor geral do Curitiba a palavra é o que menos importa mas é a pessoa que fará toda a implantação do planejamento estratégico que o Curitiba tem que cuidará de cada uma das sete áreas que o Curitiba tem separadas hoje então falando um pouco mais do Fred o Fred é uma pessoa sensacional está conosco está trabalhando em todas as situações hoje até que a gente não tenha o profissional definido que tragam receita e que mitiguem despesas todas todas aí você entra no comercial você entra no marketing você entra no RH você entra no financeiro você entra no administrativo e nós temos a certeza que até o final desse ano várias dessas ações estarão implantadas dando resultado e gerando receita ou diminuindo despesa o Fred sabe fazer isso muito bem e quando o Fred não estiver mais ocupando esse cargo a próxima pessoa que estiver vai estar sendo ainda monitorada pela Álvares e Marçal na figura do Fred e quando a Álvares e Marçal deixar o clube a pessoa estará totalmente preparada e seguindo a cartilha da Álvares e Marçal e do Fred que nós temos hoje para gerir o Curitiba